Aleluia, Aleluia Nosso centro de verdade, Aleluia, Aleluia Cristo Jesus ressuscitou, Aleluia, Aleluia Nosso centro de verdade, Aleluia, Aleluia Cristo Jesus ressuscitou, Aleluia, Aleluia Caros irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais, bom dia! O quarto domingo da Páscoa é considerado o domingo do bom pastor Pois todos os anos a liturgia propõe neste domingo um trecho do capítulo 10 do Evangelho Segundo João, no qual Jesus é apresentado como bom pastor É portanto este o tema central que a palavra de Deus põe hoje a nossa reflexão Um bom pastor cuja missão é libertar o rebanho de Deus do domínio da escravidão E levá-lo ao encontro das passagens vendejantes Onde há vida em plenitude Jesus vai cumprir com amor essa missão No respeito absoluto pela identidade e de individualidade e liberdade das orelhas Iniciemos esta santa missa plantão A sua dor e os homens encontraram com a pura excelente alegria O segredo da vida e da esperança ressuscitou o Senhor Ressuscitou, 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 aleluia Ressuscitou, 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 aleluia Os que choravam cessaram o prato, ele era como só a choração Pode poder cantar o seu triunfo, ressuscitou o Senhor Ressuscitou, 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 aleluia Ressuscitou, 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 aleluia Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amados irmãos, queridas irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor ao Pai, e a comunhão do Espírito Santo Estejam por todos vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Reunidos do amor de Cristo Somos convidados hoje a celebrar-nos do livro do Pão Pastor É Jesus que caminha à nossa frente É Jesus que nos mostra confiança É Jesus que nos chama a trabalhar em favor da vida Agora, portanto, reconhecendo nossas pautas Nós, peçamos a Deus que perdamos nossos pecados Principalmente aquelas vezes em que nos deixamos A elevar o meu medo, que a desconfiança, que a insegurança Tudo isso atrapalha a nossa missão Recorrendo a Deus, nosso Pai, vamos Nos dirigindo a Ele cantando Sobre cantando e pegando os nossos pecados Tende compaixão de nós, Senhor Porque somos pecadores Manifestar, Senhor A Vossa misericórdia Me dará a Deus A Vossa salvação Senhor Tem rendibilidade de nós Senhor Tem rendibilidade de nós Cristo Tem rendibilidade de nós Cristo Tem rendibilidade de nós Senhor Tem rendibilidade de nós Senhor Tem rendibilidade de nós Deus Todo-Coreoso Pai, reflete-nos em glória Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Glória a Deus 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 Os que foram intercados Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus em paz nos amamos Adorou os benzeiros Glória a Vosso nome Vossos donos agradecemos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor nosso Jesus Cristo Pôr em jeito do Pai Vós em Deus o Deus santo Nós que as tuvas perdoar Glória a Deus 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 Glória a Deus, glória a Deus O Senhor, o Senhor e o Senhor, o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino, que lhe ajudou o Espírito Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Amém, amém Olhem, amém As intenções pelos que fazem aniversário Milênio de Figueiredo Alves, enfermos Do setor Santa Teresina por todos os seus doentes Pedro Sebastião Barreto Soares Amanda Catarina Barcelos Custódio Maria Nogueira da Silva Iracema Conceita de Figueiredo Gilda Reis Aos que rendem ação de graças Bodas de ouro de Antônio Francisco Oliveira Maria Aparecida Corrêa Pelos setenta anos de mudação da igreja de São Benedito Pelos falecidos José Armando Lousada, no seu sétimo dia Carlos Henrique Miranda, falecido ontem Edneia de Almeida Costa, no seu sétimo dia Sebastião Queiroz Alves, um mês Carlos Alberto de Oliveira, um mês Geraldo de Fátima Otaviano, dez anos E as demais intenções serão colocadas sobre o altar Deus Interno e Todo-Poderoso Conduzimos a comunhão das alegrias celestes Para que o rebanho possa atingir Apesar de sua friqueza A fortaleza do pastor Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Fala Senhor Fala da vida Só tu tens palavras eternas Queremos ouvir Leitura dos Atos dos Apóstolos No dia de Pentecoste, Pedro, de pé No meio dos onze apóstolos Levantou a voz e falou à multidão Que todo o povo de Israel Reconheça com plena certeza Deus constituiu o Senhor e Cristo A estes Jesus que vos crucificaste Quando ouviram isso Eles ficaram no coração aflito E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu Converteis que cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Cristo Para o perdão dos vossos pecados E vós recebeis o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vós e vossos filhos E para todos aqueles que estão longe Todos aqueles que o Senhor, nosso Deus Chamar para si Com muitas outras palavras Pedro lhes dava testemunho Lhes exortava, dizendo Salvai-nos dessa gente corrompida Os que aceitavam as palavras de Pedro Receberam o batismo Naquele dia, mais ou menos Três mil pessoas se uniram a ele Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Amém 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 O Senhor é o pastor que me conduz Para as águas repousam, desligam a minha O Senhor é o pastor que me conduz Para as águas repousam, desligam a minha O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar As águas repousam, desligam a minha E restaura as minhas forças O Senhor é o pastor que me conduz Para as águas repousam, desligam a minha Ele me guia no caminho mais seguro Eu amando o Seu nome Mesmo que eu passe em Teu vale tenebroso Nenhum mal eu tenho medo Estás comigo com o pastor que me conduz Para as águas repousam, desligam a minha Preparais em minha frente uma mesa Bem à vista de mim O Senhor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me conduz Para as águas repousam, desligam a minha O Senhor é o pastor que me conduz O Senhor é o pastor que me conduz Leitura da primeira carta de São Pedro Caríssimos Se suportais com paciência aquilo que sofreis Por ter feito o bem Isso vos torna agradáveis diante de Deus De fato, para isto fostes chamados Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo A fim de desligar os seus passos Ele não cometeu pecado amor Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca Quando injuriado, não retribuía as injúrias Atormentado, não ameaçado Antes, colocava sua causa Nas mãos daquele que junta com justiça Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo A fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça Por suas feridas fostes curávamos Andávamos como ovelhas desgarradas Mas agora voltaste-os ao pastor E guarda de vossas vidas Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia Eu sou o pastor, diz o Senhor Eu conheço as minhas novelas e elas conhecem a mim Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a Deus, Senhor Naquele tempo, disse Jesus Em verdade, em verdade vos digo Quem não entra no redim das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar É ladrão e assaltante Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora E depois de fazer sair todas as que são suas Caminha a sua frente E as ovelhas o seguem Porque conhecem a sua voz Jesus contou-lhes esta parábola Em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade vos digo Eu sou a porta das ovelhas Todos aqueles que vieram antes de mim São ladrões e assaltantes Mas as ovelhas não os escutaram Eu sou a porta Quem entrar por mim Será salvo Entrará, sairá E encontrará pastagem O ladrão Só vem para roubar Matar e destruir Eu vim Para que tenham vida E a tenham em abundância Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amados irmãos, queridas irmãs Já estamos no quarto domingo da Páscoa O domingo do bom pastor É Jesus que se apresenta como pastor verdadeiro Aquele que conhece as suas ovelhas Aquele A quem as suas ovelhas também o conhecem Jesus o conhece As ovelhas Reconhece quem é Jesus A primeira leitura que nós ouvimos Ela é a continuação Da primeira leitura do terceiro domingo da Páscoa Usado nos apóstolos Quando no dia de Pentecostes Pedro de pé Ele falava As multidões E com ele Estavam também os outros onze Os onze apóstolos E aqui no discurso de Pedro Ele faz o que nós acabamos De ouvir Jesus falar No Evangelho de São João Jesus se apresenta Como bom pastor O verdadeiro pastor Ele entra pela porta As ovelhas As ovelhas conhecem a sua voz Quando Jesus foi condenado O mataram As ovelhas se dispersaram As ovelhas que estavam no pediu Elas se dispersaram E aí Depois Da ressurreição de Jesus Em Pentecostes Os apóstolos Vão fazer Aí O papel de Jesus Eles Agora Como Verdadeiros pastores Também São enviados A irem ao encontro As ovelhas que se dispersaram E Pedro então Aqui Ele de pé No meio dos onze apóstolos Levanta a voz E fala A multidão Que todo o povo de Israel Reconheça com plena certeza Deus constituiu Senhor e Cristo A este Jesus Que vós crucificastes Mais adiante Mais adiante Aí As pessoas A multidão Que ouviam A pregação de Pedro Ficaram preocupadas Quando ouviram isso Ficaram com o coração aflito Imediatamente Perguntaram A Pedro Irmãos O que devemos fazer? Esta pergunta Irmãos O que devemos fazer? É o momento Em que as ovelhas Que se dispersaram Reconhecem A voz do pastor Pedro Aqui Junto com os onze apóstolos Aqui representando Jesus Indo ao encontro Das ovelhas Que se dispersaram Faz com que Elas Os identifiquem Como Os verdadeiros pastores Que trazem de volta O rebanho Que estava disperso Jesus Jesus no evangelho Ele se apresenta Como um verdadeiro pastor Jesus É aquele Que entra Ou seja Antes de entrar No petio Ele não invade o petio Ele vai Estilar Um porteiro E o porteiro Precisa Reconhecer O pastor Que está chegando Quando reconhece O porteiro Abre Ali A porteira A porta E o pastor Entra Imediatamente O pastor Chama as ovelhas Pelo nome Elas Reconhecem A sua voz E vão Ao encontro Dele E vão Saindo Uma por uma Ao chamar As ovelhas Pelo nome E elas Ao saírem Uma por uma Faz a gente Recordar Aquela Passagem Em que Jesus Vai ao encontro De Marta E Maria Quando o sermão Lázaro Já estava Segurtado Há quatro dias Quando Jesus Chega Ali diante Do túmulo De Lázaro Ele pede Tirem a pedra Imediatamente Quando retiraram A pedra Jesus Lá de fora Ele diz Para Lázaro Lázaro Vem para fora Lázaro Sai Caminhando E ali Ele Passa A viver Uma nova vida Lázaro Ressuscita Lázaro Vem para fora Para continuar A sua vida Uma vez Estava preso No redio Da morte E aqui Jesus O bom Pastor Quando ele Chega no redio O porteiro O reconhece Ele Ele entra Ele chama As ovelhas Pelo nome Elas vão sair Uma por uma Ou seja Jesus O bom Pastor Que nos chama A ressuscitar Para uma vida Nova Que Deus Vem para a gente É diferente De quem Morreu Partiu Desta vida Agora a ressurreição Vai acontecer Lá no reino Dos céus Agora o evangelho Mostra aqui Uma realidade Porque Nós estamos Hoje Dentro de um Redio de morte Fechados em casa Por causa De uma pandemia E aí dentro Desse redio de morte O medo A insegurança A incerteza A falta de fé Tomam conta Da gente E celebrando hoje Portanto No quarto domingo Da Páscoa Jesus vai mostrar Muitas outras coisas Aconteceram lá atrás No passado Onde muitas pessoas Também morreram Onde muitas pessoas Também Ficaram com medo Inseguras Sem saber o que fazer Mas muitas Também lá atrás Confiavam em Deus De repente Aqueles momentos difíceis Passaram Ficaram para trás E as pessoas Continuaram A sua vida Continuaram A sua missão E hoje Somos chamados A fazer a mesma coisa Nós fazemos parte Do redio Onde Jesus É o bom pastor O redio Da vida O redio Da liberdade O redio Da confiança O redio Onde o amor Era o tempo todo Nosso companheiro E aí Na realidade É o que nós Estamos vivendo hoje No redio de morte Jesus Abre A porta E nos chama Para fora Para podermos Então Confiando em Deus Continuar Também O nosso caminho Mas não vamos Compreender Esse Esse chamando Para fora De entrar Amanhã Não é isso Não A gente deve Terminecer Ainda em casa A pandemia Parece que Esse mês de maio Vai ser Um dos momentos Mais fortes Ainda Os governos Estão pensando Numa flexibilização Aí a partir do dia Tal Sim Mas a gente Não tem certeza Ontem O nosso bispo Dizia Para o grupo Dos padres Quando a gente Perguntava E aí O que é que a gente Vai fazer Nessa data Em que vai acontecer Essa flexibilização Ele disse Vamos esperar Tenhamos A prudência Como uma parte Importante Para as nossas vidas A prudência Deve Deve Ser colocada Em primeiro lugar Não vamos Porque alguém Que está fora Pode sair Calma A prudência Vai nos fazer Refletir Se podemos Ou não Abrir as igrejas Imediatamente Vamos esperar Aí Os médicos As autoridades De saúde Passarem Para a gente Uma certeza Vendo uma notícia O ministro Da saúde Ele se reuniu Com os governadores E os governadores Estavam comentando Entre eles Aí A respeito Dessa reunião Onde eles Disse Que eu achei O ministro Da saúde Muito inseguro Isso significa Que ainda Não está Na hora A prudência Deve estar Na nossa frente Não vamos Nos desesperar Temos um pastor Que caminha À frente Da gente É ele Que nos dá As dicas De como Devemos Proceder Por enquanto Permaneçamos Em casa Mas esse Vem para fora É tirar Da vida Da gente O medo A insegurança A incerteza A falta De fé E nos alimentarmos De tudo aquilo Que Jesus Tem passado Para a gente O tempo Assim Como os apóstolos Devemos Continuar Como missionários Da palavra Daquele Que nos chama A vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Para sempre Seu Adorado Creio Em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre bons Milagros Foi O explicado O morto E secultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso De onde Há de vir Judá Os milírios Os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida E terra Amém Vamos agora Confiantes Em Jesus O bom Pastor Oferecer a Ele As nossas Mães A nossa Resposta Será Santificar E unir Vosso Rebanho Pela Igreja Para que ao redor De Cristo O bom Pastor Viva cada vez Mais A unidade Do único Rebanho Rezemos Santificar E reunir O vosso Rebanho Pelo Santo Padre O Papa Francisco Por nosso Bispo Dom Luiz Henrique E por todos Os agentes Da evangelização Para que a exemplo Do bom Pastor Eterno Dediquem cada vez Mais Suas vidas Para a unidade Do rebanho Rezemos Santificar E reunir Vosso 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 Acolhei Ó Jesus O bom Pastor As preces Do vosso Rebanho Ajudai-nos A sair do medo Da insegurança E fortalecei A nossa fé Fazendo com que Sejamos Cada dia Anunciadores Da vossa Boa Nova Os pedimos A voz Que viveis E reinais Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Em procissão E o nosso coração Ao celebrar Nossa Páscoa E ao vos trazer Nossa oferta Fazer de nós Ó Deus de amor Limitadores do Redentor A nossa igreja quer quanto deseja Que a consciência do gesto de ofertar Se atualize durante toda a vida Como Cristo se mola a suprobar Ao celebrar Nossa Páscoa Ao vos trazer Nossa oferta Fazer de nós Ó Deus de amor Limitadores do Redentor O pão e o vinho serão em fé O pão e o sangue do Cristo Salvador O alimento Nos une em um só amor Para a glória de Deus e Senhor Ao celebrar Ao celebrar Nossa Páscoa E ao vos trazer Nossa oferta Fazer de nós Ó Deus de amor Limitadores do Redentor Liga até dai ável セ Spartos com Deus Limitadores do Redentor Orai, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, o Tuas irmão deste sacrifício para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Concedem, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais Para que nos removem constantemente e sejam fonte de eterna alegria Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-nos graças Sempre e em todo lugar Mas sobretudo neste tempo solene Em que Cristo, nossa Páscoa foi emolada Por ele, os filhos da luz Nascem para a vida eterna E as portas do reino dos céus Se abrem para os fiéis redimidos Nossa morte foi redimida pela sua E na sua ressurreição Que surgiu a vida para todos Transbordando de alegria pascal Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos Para celebrar a vossa glória Cantando a honra só vós Santo, 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 santo Senhor, Deus do universo O céu e a terra estão cheios de vossa glória Rosana, rosana, rosana no alto dos céus Rosana, rosana, rosana no alto dos céus Bendito aquele que vem em nome do Senhor Rosana, rosana, rosana no alto dos céus Rosana, rosana no alto dos céus Vamos acompanhar a oração eucalística de número 5 Senhor, Vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo Falando conosco por Ele Mandar em vosso Espírito Santo A fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandar em vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Se andou com seus apóstolos Jesus, tendo pão em suas mãos Olhou para o céu e deu graças Partiu o pão E o entregou a seus discípulos dizendo Tomai todos, tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, no fim da ceia Tomou o cálice em suas mãos e o entregue por vós e comei E o entregou a seus discípulos dizendo Para a permissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tudo isto é mistério Toda vez que se come deste pão Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos, ó Pai, neste momento A paixão de Jesus, nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer Este pão que alimenta e que dá vida Este vinho que nos salva e dá coragem Recebi, ó Senhora, nossa oferta E quando recebemos Pão e vinho O corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos une a um só corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos une a um só corpo Protegei vossa igreja Que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós na vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco Ser bem firme na fé, na caridade E a Luiz Henrique, que é bispo desta igreja Muita luz para guiar o seu tempo Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja Com São José, seu Ciposo Os apóstolos e todos os santos Que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamastes para outra vida Na vossa amizade E aos marcados como sinal da fé Pedimos, por Edneia de Almeida Costa No seu sétimo dia José Armando Mousada Leite Sétimo dia Carlos Henrique Miranda Cinco dias Sebastião Queiroz Alves Umês Carlos Alberto de Oliveira Umês Geraldo de Fátima Otaviano Dez Anos Abrindo vossos braços Acolhe-os Que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos da luz que não se apaga E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador Dá força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os mares ao Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vós era alguém que poderia agora e para sempre Senhor Jesus Cristo Dizeste-os aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-me segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre com vocês O amor de Cristo nos envio Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Vem de verdade de nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Vem de verdade de nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz A vossa paz Felizes os convidados e convidadas Para a ceia do Senhor Pois eis o Cristo O caminho A verdade E a vida O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor É o nosso O dia Que tem Três E me honrar Dá-nos a paz Neste instante Faça a sua comunhão espiritual Rezemos juntos Meu Jesus Creio que estás realmente presente No Santíssimo Sacramento Eu vos amo sobre todas as coisas E desejo receber-vos em minha alma Já que não posso receber-vos sacramentalmente Vinde ao menos espiritualmente ao meu coração Senhor Únome todo a vós Como se já tivesse recebido Não permitais que jamais eu me separe de vós Amém Pelos prados e campinas Vendejantes eu vou É o Senhor Que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousantes eu vou Minhas forças O Senhor vai a paz Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Nem minha vida Faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Faltará Nada faltará Nos caminhos Mais seguros Juntos Junto dele eu vou E pra sempre O seu nome Por seu nome Por seu nome Eu honrarei Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor Por seu nome Nada em minha vida Nada faltará O meu pastor 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 Pelos parecido Pelos parecidos Pelos 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 aniversários Pelos aniversários Pelos aniversários Pelos aniversários Pelos aniversários Pelos aniversários Que Deus Abençoe Abençoe a família Abençoe a família de vocês Também nesse dia Em que vocês celebram Esse momento Que é de ação de graças A Deus Que nesse tempo todo Cuidou De vocês Cuidou Da sua união Vamos agora então Rezar As três Abenarias Pedido pelos nossos Enfermos Pelos aniversários Pelos aniversários E pelos falecidos Cujos nomes Nós mencionamos Aqui hoje Na missa E as outras pessoas Têm que perderam Suas vidas Principalmente Vítimas Dessa pandemia Vamos nos dirigir A Santa Mãe de Deus Maria E Nossa Mãe O Anjo do Senhor Anunciou a Maria E a Deus E o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor e o Vosso Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A serva do Senhor Faça sempre Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O verbo divino O verbo divino Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Voltará por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejam os filhos Das promessas de Cristo Moremos Velai com solicitude Ó bom pastor Sobre o vosso rebanho E concedei que vivam Os prados eternos As ovelhas que revistes E o sangue Do vosso filho Que vive e reina Para sempre Amém Comunicados Na próxima quinta-feira Missa Às 19h30 Transmitida Pelas redes sociais Do setor De Santa Teresinha No facebook Da igreja Santa Teresinha Barra do Piraí E no instagram Setor Santa Teresinha BP Pedimos também Sua colaboração Inscrevendo-se Em nosso canal No youtube Setor Santa Teresinha Barra do Piraí Assim Alcançaremos O número Exigindo pela Plataforma E possamos Transmitir Nossas celebrações Por este meio Solicitamos a você Dizimista Que mantém-se Fiel ao compromisso Com o sustento De sua comunidade Assim Poderemos dar continuidade Aos trabalhos Pastorais E fazer o acerto De nossas contas De nossas igrejas Podem entrar em contato Com a secretaria Do setor Através do telefone 24 2443 2033 Vou repetir 2443 2033 Ou fazer contato Com os coordenadores Financeiros Para que Que fazem Participação Para que esses Encaminhem Sua contribuição E desde já Agradecemos Por saber Que podemos Contar com vocês Agora eu vou ler O proclamo Antes de um casamento Setor de Santa Terezinha Barra do Piraí Com o favor De Deus Querem se casar Yuri Da Silva Costa E Luana Palmeira Pereira Ele Nascido No dia 7 de julho De 1993 Filho De Daniel Rocha Costa E de Sônia Cristina Da Silva Costa Com 26 Anos De idade Ela Nascida No dia 13 de outubro De 1990 Filha De Ari Da Silva Pereira E de Elisabeth De Fátima Palmeira Pereira Com 29 Anos De idade Eles Residem No setor De Santa Terezinha Ele Na comunidade De Santa Terezinha E ela Na comunidade São Luís Lonzaga Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Barra do Piraí Rio de Janeiro O casamento Será na matriz De São Benedito Barra do Piraí No dia 16 de maio De 2020 Às 19h30 Quem souber De algum impedimento Canônico Deve Conforme O Código 1069 Do Código De Direito Canônico A denunciá-lo A autoridade Eclesiástica Barra do Piraí 24 de abril De 2020 E agradecemos A você Que nos acompanhou Neste quarto domingo De Páscoa Tenham Um bom domingo E uma boa semana Obrigada Antes da benção final Eu gostaria De fazer um apego A todos vocês Que estão nos assistindo Das comunidades Do setor Santa Terezinha O Lucas Que está Atrás das câmeras Desde quando Nós iniciamos Estas missas Pela internet Eu disse Para ele Lucas Você Será o responsável Para organizar As liturgias Destas missas Convocando As pessoas Convocando As comunidades Para cada missa Se fazerem Presentes E várias vezes Ele entrou em contato Aí a resposta Era Ah Eu dependo De ônibus Ah Eu não posso Ah Eu estou com medo Ah E assim Estas missas Que a gente está transmitindo Para as nossas comunidades É como se nós estivéssemos Na sua comunidade Na sua igreja Na comunidade Onde você participa Portanto Quando o Lucas Ele fizer a convocação Seja para quinta-feira Seja para o domingo A sua comunidade Alguém da sua comunidade Nunca diga Ah Dependo de onde Ah Cada comunidade Alguém deve ter um carro Para trazer Três pessoas Para participar Dessa missa Como a gente está vendo aqui Porque a gente fica escutando A gente escuta As coisas São sempre as mesmas pessoas Que participam Vou repetir o que eu disse Da outra vez São sempre as mesmas Porque Elas sempre se colocam Disponíveis Para estar aqui Sempre que a gente solicita Sempre que o Lucas convida Ele vai chamar primeiro As outras comunidades Que ainda não vieram Ah Não posso Aí ele vai e fala Com essas pessoas Você pode de novo? Posso sim Essas pessoas estão aqui Até A gente organizar Até porque No início seria assim Cada domingo Seria uma comunidade Do setor E até hoje A gente não conseguiu Realizar isso Porque Não encontramos Pessoas disponíveis Das comunidades Para estar com a gente Aqui O local está sendo aqui Justamente porque Nós temos aqui Uma internet Que as outras comunidades A gente não consegue Se for fazer Na outra comunidade A gente tem que pagar A internet Para poder transmitir Aqui já tem uma internet Que a gente aproveita Da casa poroquial Da secretaria E transmite para vocês Aí a necessidade De vocês virem Para participar Com a gente aqui Santa Teresinha Representa Todo o setor A gente tem que pagar não diga que não pode porque depende de ônibus porque é longe, porque está com medo senão, pelo contrário o que a gente celebrou hoje a respeito do bom pastor que nos chama para fora vai ser difícil a gente então caminhar quando Jesus chama para fora o seu rebanho é para dar testemunho transmitindo até mesmo esta lista para as comunidades que nos acompanham muito obrigado vamos agora receber a bênção sobre este tema o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós Deus que pela ressurreição do seu filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas vos conceda a alegria de sua bênção aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade vos conceda por sua graça a herança eterna amém e vivendo agora rentamente possais no céu unir-nos a Deus para o qual pela fé já ressuscitasteis no batismo amém e desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso vale o Filho o Espírito Santo e permaneça para sempre convosco amém tenham todos um bom domingo uma ótima semana fiquem com você paz que o Senhor nos acompanhe graças a Deus amém amém aleluia o ressuscitado vive entre nós amém Aleluia Não perdoe as mãos Eu enchei de cor Mas agora vivo Vivo para sempre Amém O ressuscitado Vive entre nós Aleluia Aleluia O ressuscitado Vive entre nós Amém Aleluia Não perdoe as mãos Eu sou o primeiro Último também Eu sou o repente Amém O ressuscitado Vive entre nós Amém